Essa é a dura rotina, tu sabe como é que é, não podemos parar por causa da prestação, rodamos o Brasil e mais uma vez somos heróis da nação, é uma profissão que me fascina, é de homem, mas também é de menina, transportar o progresso com o braço forte, carregar o alimento do sul ao norte, o Brasil para por causa de uma pandemia e a gente mais uma vez acelera de noite e dia, chofé de caminhão, o diploma é a habilitação, os cursos são a pós-graduação, caminhoneiro honesto brasileiro, fazendo o que gosta e desistir não é nossa resposta, só queria dizer que atrás do volante também bate um coração e muitas das vezes somos heróis da nação, pra ele somos analfabetos, mas pra mim, chofé de caminhão. Tchau! 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 Tchau!